Eu sei... É o limite da verdade... Você tem que ajudar... É isso aí... Veste... Diretamente da Alvorada, o cara que salvou uma casa e que ia explodir Estava pegando fogo... E eu tirei o gato O JM queria falar um bagulho... Ei João! Eu queria falar um bagulho, pá! Não queria falar um bagulho, pá! Ei Dudu! Fala comigo! Eu queria vender alguma parada aí, pá! Eu tenho todo dia a sentir Daqui a pouco eu vou pegar o telefone e vou fazer o anúncio pra vocês aí Tô! Nós dois a zero colorado hoje Eu tenho verdade Eu falei e vou, meu... É da pera, a ver o bicho, o bicho, o bicho! A gente é o olo, pô! A gente é o ouro... Tá com os bumbos? É com o pus bumbo... E aí que isso? Música O casamento do Lucas pode esperar É que esse memório te reposentar É lugar de racista, é educação Gata! Não importa o que façam, sempre estarão Na segunda divisão, eu quero abrir o camarão E mais uma vez que terês Sobre o povo na série B Uma macacada e festa Pra te sepultar São as letras da série A Com o cabelo no peito, com o garapê O casamento do Douglas pode esperar É que esse memório me refletar Eu só trabalho com vídeo É vídeo, é foto, é vídeo É só vídeo, só vídeo Tá aparecendo vídeo de lá, rapazão? Tá aparecendo vídeo ali? Só vídeo, só vídeo É o Inter Mesa americana Só não fecha com a americana Eu nem vou falar nada Eu nem vou falar nada Tu sabe Eu vou guardar essa guardação aqui Eu vou guardar Toda essa cara É uma falta de respeito que tu faz as pessoas É foda na meu banco Chegamos, chegamos É só isso que a gente tem que falar Chegamos, já é isso que São mais quedas que tá Quem estiver achando ruim, vem Pode vir Essa é a verdade Essa é a verdade A gente não mente Toma aí Meu, 4x1 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 Para isso que veio hoje, né Eu tô feliz Só isso E aí chegou Se não for 4x1 Pode me cobrar um kit 4x1, hein 4x1 também 4x1 Olha o cú do Nego Roja Vai se fuder Eu não vou entregar teus copos, pai Já era teus copos Viu, pai? Não vou entregar teus copos Vamo, meu Ô, tem dois copos pro time, meu Vai, ô Patrão Aqui pela banda do sul Os gritos é o mesmo Ô, pai Hoje nós estamos no pique-rússia Vamos atropelar os caras Vamos bombardear eles tudo Já era Não tem Ah, tu quer estar que nem a Ucrânia Tomando no cu e tal O importante é vencer Já era Vamos ganhar Vamo atropelar os caras Sabe como é que é Ô, mas vamo atropelar os malandros Alguém me chamou lá? Por que que me chamaram lá? Já volto, já volto Diretamente da Alvorada Raça negra Depois o alvo Sente o que eu tenho Para lhe dizer, meu bem No amor, tô indo igual a você Vou te proteger com o meu sentimento Vai ficar grudado e o cheiro é do nosso amor Posso pegar? Posso? Tá bom? Ah, pode levar esses paul no cu aí, meu São tudo paul no cu aí, ó São tudo paul no cu aí, ó Ninguém tava curtindo quando tu perdeu a moto Só vai levar pra lá Verdade, verdade Nosso amor Nosso amor Nosso amor Adoro Ouvir o som Da sua voz Da sua voz Eu sim Te quero hoje O material vai junto É patrimônio, meu É patrimônio, meu Pô, tem que levar o patrimônio 1x0 hoje O outro sabe de quem? Super Ed Vai te fuder Pega o outro Então, 1x0 pra eles Rapaziada, tamo aí Não gravei intro nenhuma no vídeo Não farei porra nenhuma Segui, cheguei Gravei saindo lá perto de casa E gravei chegando aqui no estádio Gravei a torcida E é isso Não gravei mais nada Mas é eu que tô aqui É eu que tô gravando E é isso, meu Só lembrando Nosso patrocinador aqui No Kibet Vou até fazer a aposta agora, tá ligado? Porque eles me deram um cuponzinho Mesmo cupom que tu pode pegar, tá ligado? Entra ali Faz o teu cadastro Aposta desde 1909,20 Ganhou 20 pila, tá ligado? Pode apostar em qualquer coisa Ou Desde 1909, 150 Que tu ganha 150% de bônus Aqui, ó Chega aí, Camilão Tá filmando? Claro Ó, já tô no galo do chão Tá, Gurizada? Vamos entrar aqui Ó a minha cerveja Pelo amor de Deus Grenal Eu acho que vai dar 2x1 Tu acha que vai Eu acho que vai dar 2x0 As duas apostas, então 2x1 e 2x0 Tá, pode ser duas apostas 2x0 Tá, 2x0 pro Inter aqui Tá pagando 0.15 Mas deram cuponzinho pra nós Vou mudar 100 pila Era 200 pila que eu tinha, tá? Ali, ó Vou ser 2x0 Eu acho que Como essa nossa zaga é um lixo Nossa zaga não A nossa defesa é um lixo Eu acho que a gente vai tomar um gol Então Vou achar o 2x1 Tu pode botar qualquer resultado Que vocês quiserem, tá ligado? Ou só vitória É um site de apostas Como qualquer outro, tá ligado? É bem fácil de mexer Não tem mistério Cadê? 2x1, então Tá pagando um 8.5 Vai dar 850 Tá bom Acho que a gente vai tomar um golzinho Não, é isso Não tem mistério Fiz em poucos segundos ali Tu pode fazer tua cadastro E ainda ganhar 20 pila do canal Por que não faz um 2x0, né, meu amigo? Já tenho Já usou cupô Claro Mas tá na mão, gurizada Agora vamos seguir aí Eu não sei Maior canal do estado Se tu não botar isso aí no vídeo Tu vai ver Aí, ó É o Inter Pai deles, ó Pai deles Esperto Pena que você apositou aí em 2012 Não, não é assim Tá rindo O pai deles tá aqui, ó Só que não tem o nome Mas é o F9 Tá lá O pai deles, eu nem sei quem era o 1094 Vou dizer que é do Sandorão Não, é do Caico É o Caico A gente nem era nascido Acho que não era nascido Eu não era nascido 92 Não, não era nascido, tá? Não, essa aí é 94 É 94? É 94? É 94 Tem 4 estrelas É 94 não é nada É, 4 estrelas, tá certo? Quem era o 1094? Tá, devia ser o Caico, então Não, nem lembro Graças a Deus Deus eu não vivi essa época Pai, eu nasci um ano depois Pior, né, cara? Ah, eu tinha um ano Ah, tá louco É 94, quer alguém É 94 não é nada Agora é que o teu pai vai fazer as camisas pra nós Ah, para Isso agora é... Não tem mais Odei Vamos ir pra cá, meu? Ei, não Ei, não E aí, agora é claro Sabe? E acha que... Ei, pai, costelão, Santa Tereza 2x0 no escuto hoje É o Colorado, não adianta Vamos, Santa Tereza presente Em todas Vamos que vamos É o Inter É o... Vamos 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 Marca cada invernada de seu lugar Toda a terra que nas ação nasceu no mar Com cabelo no peito, com a cabelo Com a terra que nos amou, com a terra que nos amou Com a terra que nos amou, com a terra que nos amou É o melhor que nos amou É o melhor que nos amou É o melhor que nos amou Com a terra que nos amou Colomando os traves da lua E se achar que é igual É o melhor que nos amou É o melhor que nos amou Com a terra que nos amou Com a terra que nos amou Entre o planeta que nos amé É o melhor que nos amou É o melhor que nos amou É o melhor que nos amou Fala Marca cada invernada de seu lugar Música 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 Música